Uma explosão detonou o galpão de uma metalúrgica em Cabreúva, no interior paulista. Segundo a prefeitura da cidade, quatro pessoas morreram. O número não coincide com o divulgado pelo governo de São Paulo, que fala em dois mortos. O momento em que a fábrica é destruída foi flagrado por uma câmera de segurança. 10 horas e 42 minutos da manhã. Em poucos segundos, a explosão provoca uma cortina de fumaça. Que pôde ser vista de longe. 33 pessoas estavam no galpão da fábrica, que fica em Cabreúva, no interior paulista. Foram mobilizados dois helicópteros águia da polícia militar e 13 viaturas do corpo de bombeiros. Foi praticamente uma cena de guerra. Nós chegamos, visualizamos pessoas ainda com o corpo em chama. A principal preocupação era socorrer o mais rápido possível as vítimas. Uma delas foi localizada há pouco tempo em óbito no local. Outras vítimas morreram no hospital. Os feridos foram levados para a Santa Casa de Cabreúva e para a unidade de pronto atendimento da cidade. Foi preciso deslocar profissionais que trabalhavam nas UBSs do município, que ficaram fechadas. O pessoal escuteu o barulho mesmo e tudo caindo, cara. Todo mundo desesperado, achando um lugar para sair e se esconder e ajudar quem pudesse ajudar. A destruição total. Você olhar, não vê nada na sua frente, só ferro retorcido que tem ali. As bases que sustentam o telhado, tudo no chão. Um, infelizmente, faleceu. Que é da sala ao lado. Para muitos, nós conseguimos ainda tirar, mas com a roupa toda queimada, sem nada. Proteção nenhuma. A empresa, segundo os funcionários, operava 24 horas e tinha trabalhadores nos três turnos. A fábrica reciclava alumínio e tinha dois fornos dentro do galpão. Um a lenha e o outro a gás, que dissolviam os materiais. A hipótese mais provável é um acidente de trabalho, né? Explosão do forno de fundição de alumínio. Pouca coisa restou no galpão da fábrica. Os equipamentos foram arremessados. Até o setor administrativo da metalúrgica foi destruído. Durante toda a tarde, os bombeiros trabalharam no local para evitar novos incêndios. Esse terreno, ao lado, pegou fogo. A prefeitura de Cabreúva decretou luta oficial de três dias. Tantos anos dentro de uma metalurgia, você vê acontecer isso com um colega, mas em uma explosão dessa, não tem nem como você dimensionar isso. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.